Fala pessoal, senhoras e senhores profissionais da segurança privada, aqui Giovanni Rodrigues. E o vídeo de hoje, pessoal, é para esclarecer uma dúvida que muitos colegas estão, referente a uma portaria da Polícia Federal, mais especificamente da Diretoria Executiva de Coordenação Geral de Controle e Serviços e Produtos, que é um departamento da Polícia Federal, que é vinculado ao Ministério da Justiça, na verdade subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e nós viemos trazer um esclarecimento para os colegas sobre o curso de formação de vigilantes e a reciclagem de vigilantes na modalidade EAD. É isso aí, pessoal, muita gente achou que talvez fosse demorar para isso acontecer, mas em função da pandemia, essa portaria número 6, ela veio trazer a possibilidade das escolas de formação, poder proporcionar para os seus alunos aí o curso de formação e também a reciclagem de vigilantes na modalidade EAD. Essa portaria, ela não veio trazer uma obrigação das escolas de formação a oferecer a modalidade semipresencial e a modalidade online, tá? Ela veio trazer a opção, tá? Ela veio trazer a faculdade, né? A opção das escolas de fornecer e proporcionar esse tipo de ensino, esse tipo de curso e esse tipo de reciclagem, tá? Nós vamos dar uma lida rápida aqui em alguns artigos, tá? Mais importante aqui o artigo 2º, que vai tratar sobre como vai funcionar essas disciplinas e de que maneira que seria administrado isso pelas escolas, tá? O primeiro ponto importante de nós falar é que não vai ser obrigatório, tá, pessoal? Pessoal, não se assustem aí. Muita gente aí, colegas veteranos, né, da área da segurança privada que não tem acesso à internet, não tem aí a facilidade que os mais jovens aí têm de acessar as redes digitais, as plataformas digitais, as redes sociais, que o pessoal pode ficar tranquilo. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quem vai fornecer esses mecanismos é as escolas, tá? Por exemplo, o aluno poderia acessar da escola, tá? Um local apropriado que a escola providenciaria para aqueles alunos que não têm condições de... Que não têm os meios, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a essas plataformas, a essas tecnologias. A escola, ela tem que proporcionar esse lugar, tá? O que que acontece, pessoal? Então, no artigo segundo, vai dizer que a reciclagem, o curso de reciclagem e de formação do vigilante, eles podem ser ministrados integralmente, tá? Na modalidade online, exceto algumas disciplinas aqui, tá, pessoal? O que que esse artigo segundo tá dizendo? Que pode ser feito integralmente a modalidade à distância, tá? A modalidade online, com a exceção de algumas disciplinas. E quais são essas disciplinas? Defesa pessoal, educação física, armamento e tiro, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, radiocomunicação e o uso progressivo da força, tá, pessoal? Então, essas disciplinas não poderão ser feitas totalmente à distância, tá? E aqui, no parágrafo primeiro, ele vai dizer o seguinte, ó, que a modalidade de defesa pessoal, educação física e armamento e tiro, elas devem ser cumpridas presencialmente, tá? Mediante o agendamento durante o curso semipresencial, tá? Então, o aluno que tiver ali, o profissional que tiver já fazendo o curso semipresencial na modalidade online, vai ser feito um agendamento pra que a defesa pessoal, educação física, armamento e tiro, seja feito um agendamento pra que seja feito esse curso presencialmente, tá? Nessas disciplinas que nós falamos agora, tá? Algumas outras disciplinas, ela vai trazer uma... vai modular aí pra que seja possível ser feito 50% online e 50% presencial, tá? As disciplinas que eu vou tratar agora, que são prevenção e combate a incêndio, vai poder ser feito 50% dela à distância, online, e 50% presencial, tá, pessoal? Então, combate a incêndio, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, radiocomunicação e uso progressivo da força. Essas disciplinas poderão ser feitas 50% online e 50% presencial, tá? A revisão aqui, a revisão e atualização das disciplinas básicas, tá, que o pessoal chama de HADB, elas poderão ser feitas, tá, pessoal, no curso de formação e também da reciclagem, elas podem ser feitas totalmente online, tá, à distância. O que que significa a revisão e atualização das disciplinas básicas, tá? O que que significa isso? Quais são, é, as disciplinas que vão estar incorporadas dentro da revisão e atualização daquelas disciplinas que são consideradas básicas para o vigilante, né? São elas, é, a capacidade da escola de proporcionar, é, o desenvolvimento do conhecimento sobre o conceito da legislação que regulamenta a segurança privada, por exemplo, tratar sobre a lei 7.102, né, de 83, tratar também sobre dispositivos da portaria 3.233, de 2012, né, identificar os deveres trabalhistas do vigilante, tá, recordar e atualizar os conhecimentos básicos do direito constitucional e direito penal também, tá, dando uma ênfase ali para os crimes, né, e também para a prevenção desses crimes, aqueles que podem acontecer dentro da área da segurança privada, tá, pessoal? E também adquirir conhecimentos na área de circuito fechado de televisão, tá, é, e do curso de formação de vigilantes, certo? Desenvolver também atitudes para o atendimento adequado e prioritário a pessoas com deficiências, é, recordar os conhecimentos que capacitam a aluna a desenvolver habilidades, né, hábitos e habilidades, é, que permitam aprimorar seu relacionamento no trabalho, tá, em outras esferas de convívio social, né, a trabalhar aquelas disciplinas que vão trazer ali a psicologia, é, a, a relações pessoais e interpessoais, né, mais nessa parte humana da questão da vigilância, da segurança privada, é, também no trato com as pessoas, é, referente ao trabalho como banco, shopping, hospitais, escolas, indústrias e também prédios, e reforçar o conhecimento para coibir a prática de atividades, é, discriminatórias e desrespeito aos direitos humanos, tá, pessoal? É, especialmente na perspectiva de combate à violência de gênero e orientação sexual, tá, isso aqui tá dentro da grade curricular da portaria 3233, que se refere à reciclagem de vigilante, tá, pessoal? Que seria a disciplina de revisão e atualização das disciplinas básicas, tá, pessoal? Também reforçar o conhecimento aqui dos vigilantes sobre, é, as áreas da vigilância especializada, é, como também, por exemplo, radiocomunicação, segurança eletrônica, né, é, relembrar conhecimento geral sobre conceitos e legislação relativa a emprego, uso da força, de maneira escalonada e também recordar os conhecimentos sobre gerenciamento de crise e outras aplicações práticas no meio da segurança privada, tá, pessoal? Então, é, o que que acontece? Muita gente tem se preocupado, tem ficado aí abalado, como vai funcionar essa questão dessa, dessa formação e também da reciclagem à distância? Nós temos aí, pessoal, muitas, muitas pessoas que são contra, muitas pessoas a favor, é, todo mundo que fez reciclagem já presenciou algum colega que mora longe, que tem, é a sua residência no interior, muitas vezes tem que deslocar para a capital, passar em alojamento durante o período da reciclagem e o que que acontece? Esse pessoal tem muita dificuldade de se deslocar, muitas vezes fica longe da família, dias, né, longe da família, porque as escolas não estão em todos os locais, né, pessoal? A gente sabe que muitas escolas atuam somente na região metropolitana e o pessoal do interior tem dificuldade e muitas vezes tem que ficar alojado nas dependências da própria escola de formação para poder fazer a sua reciclagem ou até mesmo fazer o seu curso de formação. Então, essa portaria, ela veio para trazer aí durante a pandemia essa possibilidade da escola de formação de vigilantes trazer a modalidade à distância, tá, pessoal? Então, como nós tratamos aqui, algumas disciplinas, elas vão ter que ser totalmente presenciais, outras disciplinas, elas vão poder ser utilizadas 50% presencial e 50% online, tá, pessoal? Então, eu quero que tu deixe aqui nos comentários do vídeo qual que é a tua opinião, qual que é a tua ideia sobre isso, qual que é o teu ponto de vista em relação a isso, tá? Deixa no comentário aqui para nós debater, saber qual que é a tua opinião sobre isso, para nós também, dependendo do teu comentário, pode ser tema de próximos vídeos que nós iremos elaborar. Se tu gostou desse vídeo, pessoal, deixa aqui o teu like, tá? Se inscreve no canal se tu não é inscrito, compartilha esse vídeo e eu vou também deixar na descrição do vídeo aqui essa portaria para que o pessoal possa ir na íntegra, ter ela na íntegra e poder ter acesso e ler também esse conteúdo aí que é uma portaria que saiu agora dia 22 de abril, tá, pessoal? Então, eu fico por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.